O curso, inclusive, que nós fizemos com o ano do Castelo Integrado, então ela adaptou a plataforma, ela adaptou o planejamento, o curso, para se adequar às exigências e à resolução número 2 de 2016 da Infam, que credencia os cursos, determina quais são os requisitos a serem atendidos e serem observados. E é uma satisfação muito grande, porque nós temos na sala de aula juízes e servidores, que é a meta do presidente, é a educação e o credenciamento, a capacitação, tanto de magistrado quanto de servidor.